Oi, tudo bem? Ninguém vai dar mais um vídeo aqui no canal do Dudu Kids Fun. Hoje nós vamos dar mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de novo de PKXD. Gente, eu acho que esse vídeo é um bug, tá? Que a gente vai fazer, ó, na corrida lá do mundo do robôzão. Fica aí pra você não perder. Então é um bug que você viu que acontece na corrida, certo, Dudu? Certo. Então, vamos lá. Gente, primeiro eu vou fazer sem o bug, ó. Calma aí que travou aqui um pouquinho no PK, mas vamos, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Agora não é o bug, tá, ó, gente? Vamos tentar usar aqui, ó, e travou. Ó, aqui é uma corrida normal, tal. Normalmente demora um minuto, 59 segundos. E tá, uma corridinha normal. Ainda não teve um baú aqui, eu acho. Eu acho. Vamos tentar pular pra cá, pular pra cá. Aí você pula pra cá, gente. Espero que depois tenha um baú aqui pra gente coletar e que seja por gemas. É muito legal quando PKXD dá um baú por gemas. É muito top. Então, gente, demora mais ou menos aquilo que eu falei mesmo, um minuto. Mas esse bug, você pode... O meu recorde do bug é sete segundos. Sete segundos. Essa é a corrida normal, né, Edu? Você tá só mostrando que tem a corrida. Então, já vai deixando o like aí se você gosta de saber de bugs, galerinha. Ai, meu Deus, eu tô com medo de cair, eu tô com medo de cair. Vira pra cá. Olha, gente, como vocês podem ver, deu aqui um minuto e seis. Ganhamos aqui umas minuto e seis. Um minuto e seis sem o bug. Sim. Gente, agora vamos para a parte do bug, a que todo mundo esperava. Bora lá. Ó, gente, você precisa garantir o seu power up. Eu acho que é assim que fala. Tenta subir aqui em cima da linha, ó. Aí tu pula com muita velocidade pra cá. Lembrando, não precisa da armadura. Aí você pula, pode pular pra cá. E você ganhou, gente. Isso daqui é surreal, gente. Quanto tempo fez com esse bug, Dudu? Doze segundos. Doze segundos? Vamos ver. Doze segundos, ó. Ó lá, gente. Quatorze. Vai lá perto pra gente dar uma olhadinha no seu. Ó, gente. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei. É só você pegar o seu power up, ficar em cima da linha de chegada, subir por cima do pedestal, subir em cima do negócio de escrever, pular e você ganhou. Olha como que é fácil e rápido. Agora sim. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like no botão aqui embaixo. Ative o seu prazer em todas as minhas notificações. E compartilhar o vídeo por todos os seus amigos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.